Eu costumava foder o povo Mães choravam quando eu dava notícia Agora eu tô com a dor no zoo Jogo virou, eu recebi a notícia Eu costumava chamar os pais Senti o medo no olho dos pais Eles choravam quando eu dava notícia Teu filho tem só três dias, câncer no rim Um dia chegou pra mim No Whatsapp, mano, eu me fodi Eu sei que nós não vai viver pra sempre Mas mesmo assim ainda dói, foi tão de repente Mano, eu tenho câncer Mano, eu quis afogar o meu gans Transei com micro-ondas, mano, eu tenho câncer Tô com câncer no zoo O ovo que dança Agora elas têm pena porque eu tenho câncer Esse era meu plano Não sou super-herói, mas eu tenho câncer Elas sopem se me dá porque tão com pena Minha leitada no escuro, me ligou fogueira E se ela me mama, acho que pega câncer Mano, minha vida é boa, agora eu tenho câncer Sempre que eu falo isso, elas vem cá e mama Meus ovos gigantes agora impressionam Não chora, vamos pro quarto transa E eu quero, mano, um salve pros mano da quimioterapia Cês são foda, careca e vivem cada dia Tô vivendo intensamente Tô tão louco que quero um good job descendente Quero louras, quero louras, mano, eu quero louras Eu não quero me curar enquanto eu te vejo aqui com louras Quero louras, muitas louras Nem fica assustado se me ver transar na moita Tô pensando até em pegar outro tipo de câncer Será que com o dobro eu vou ter o dobro de cama? Sem câncer, que dó, te dou fi bofó Pegou, enfiou e lá gozou Peguei nas bolas, peguei nas bolas Cansei de bola, cansei de bola Eu tenho, quero mais, então vou deixar meu saco no sol Meu saco no sol Peguei nas bolas, peguei nas bolas Cansei de bola, cansei de bola Eu tenho, quero mais, então vou deixar meu saco no sol Meu saco no sol Peguei nas bolas, peguei nas bolas A CIDADE NO BRASIL